Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Dantas e estou chegando aqui para mais um Sexta Literária aqui no Manhã Cidade, essa coluna que a gente fala a respeito de literatura, de cultura, de eventos nessa área. E hoje eu vou trazer para vocês uma dica de um livro que é um clássico da literatura mundial. Eu estou falando desse livro aqui, ó, O Mundo de Sofia, que foi escrita pelo norueguês Joseph Gardner. Aqui, O Mundo de Sofia. Ele é um clássico da literatura mundial porque qual é o tema desse livro? É a filosofia. Ele narra, ele apresenta ao leitor de uma forma didática grandes questões existenciais e grandes temas filosóficos. Então, do que se trata esse livro? Então, à véspera de um aniversário de 15 anos de uma garota chamada Sofia, ela começa a receber bilhetes e cartões postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntas, e fazem perguntas para Sofia, perguntas existenciais, como é, quem você é, de onde o mundo veio. E a partir disso, ela vai introduzindo o leitor a esses temas existenciais, né? São perguntas intrigantes. E a partir desses questionamentos, Sofia começa a pensar sobre o mundo e sua existência. E ao longo do livro, ela vai recebendo correspondências misteriosas que, na verdade, essas correspondências são apostilas de um curso de filosofia. Então, assim, paralelamente a esse curso de filosofia, ela também encontra no correio cartões postais inusitados. E aí, por meio disso, ela vai sendo introduzida a temas importantes da filosofia. Então, por exemplo, existem questões, existem capítulos, como, por exemplo, sobre grandes filósofos, como Platão, o mito da caverna, Aristóteles, Sócrates, Sócrates, Descartes, mas isso sempre contado em forma de uma escrita, em forma de cartas misteriosas, né? Então, a gente pode dizer que o mundo de Sofia, ele é uma introdução aos estudos filosóficos. Por isso, é que a jovem é uma adolescente em fase de crescimento e que tem dilemas e dúvidas típicos dessa faixa etária, né? Então, é por isso que esse livro, ele fez tanto sucesso e hoje ele ainda faz sucesso e está entre os livros mais vendidos, porque ele trata de um tema que é aparentemente árido com a filosofia, mas de uma forma simples. E aí, o leitor, assim como Sofia, vai percebendo que a filosofia, ela está na raiz da humanidade, ela é a base de tudo, ela está na raiz da humanidade, né? Então, é por isso que esse livro, ele foi escrito em, ele foi lançado em 1931 e ainda hoje, ele está entre os mais vendidos, né? Ele foi traduzido para inúmeros idiomas, né? Aqui no Brasil, ele chegou quatro anos depois, em 1935 e ele continua sendo um livro atual e um dos mais vendidos. Então, o mundo de Sofia é a minha dica no Sexta Literária, na coluna Sexta Literária de hoje. Então, eu desejo para vocês um excelente fim de semana, espero que vocês gostem e até a semana que vem. Tchau, tchau.